No vídeo de hoje, eu e a Pri vamos jogar no modo Miraculous Ladybug Cat Noir aqui no PKXD, não é mesmo, Pri? É isso aí, eu tô muito empolgada, olha que fofinho, Skira! E se você também gosta dos Kwamis da Miraculous Ladybug, explode o like aí, beleza? E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque hoje nós vamos mostrar como jogar no modo deles pra vocês. E pra começar isso, não basta a gente ter só os Kwamis, né, Pri? Nós temos que nos transformar literalmente na Ladybug e no Cat Noir, certo? Com certeza, pra ir a história ficar completa. Sim, então eu acho que hoje você pode começar virando a Ladybug, já que você tá com a Tiki, né? Ah, tá aqui sim, né? Então beleza, Pri, começa a montar o visual da Ladybug aí pra galera. Tá bom, vamos lá. Já cheguei aqui no cabeleireiro e a gente vai começar pelo cabelo. Beleza, Pri, você tem que fazer o cabelo o mais parecido possível com a Ladybug, mas pode manter a sua característica de Pri. Ah, então eu posso mudar só a cor? Sim, pode ser só a cor. É, o que você acha? Um azul, um roxo? É, eu acho que a Ladybug tem um cabelo, um azul bem escurão, que é quase um roxo. É, tem um aqui que ele é meio os dois, tipo azul com roxo, será que é bom? Ah, é, tá. Não sei, você que tem que escolher. Tá, eu acho que eu vou deixar esse um roxo, eu acho que é o mais parecido. Tudo bem, então. E agora você tem que se lidar com a parte da roupa, né? Sim, eu acho que eu vou colocar... Ela tem... Eu posso mudar o meu rosto? Não, né, Pri? Tem que ser a Pri Ladybug. Ah, tá. Então eu não posso pôr a máscara dela. Ah, claro. Não, a máscara você pode. Ah, então eu vou mudar meu rosto, né? Ah, tá. Você não explica. Você falou mudar o rosto. Mudar o rosto é uma coisa. Colocar a máscara é outra, né, Pri? Ai, Kira, olha. Hum, deixa eu ver. É que eu acho que não vai ter uma máscara vermelha. Então, é que é tipo uma maquiagem. Ah, tá. Sei de qual você tá falando. Eu acho que eu vou pôr ela. Eu acho que fica parecido. Beleza, certo. Ótimo. Agora a roupa, ela tem a roupa toda vermelha com bolinhas. Ah, tem uma aí que você sabe que é perfeita, né? É, a bolinha só podia ser mais preta, né? É, sim, sim. Sem dúvidas. Mas eu acho que pra Ladybug, enquanto não tem um pacote oficial, essa é a melhor roupa que você pode usar, né, Pri? Com certeza. Tá. Aí agora nas luvas, ela usa uma luva vermelha também, né? Ela usa luva? A Ladybug, sim, pelo que eu tô lembrado. Ah, tá. Então deixa eu ver se eu acho uma luva vermelha. Ah, eu achei uma aqui de Papai Noel, mas eu não sei se eu gostei. Ah, é aquela que tem verde por dentro, né? É. E, ah, tem uma com listras pretas. Eu acho que pode ser, porque daí você vai lembrar a questão das partes pretas, das bolinhas pretas, né, Pri? É, pode ser. Aqui eu acho que não combinou muito com a roupa, mas a gente não pode pensar muito nisso. Sim. O sapato é preto ou é vermelho? Nossa, eu não lembro. É total vermelho, Pri. A Ladybug tem um total... É toda vermelha com preto. Tá, então vamos pôr um sapatinho vermelho. Hum... Ah, eu acho que esse aqui tá bom. Tá bom, Pri. Mais alguma coisa pra você adicionar na sua Ladybug? Eu acho que não. Ela não tem nada nas costas. É, então tá perfeito com a sua Kwame Tiki, né? Sim. É... Eu vou salvar pra você ver. Tá bom. Mas agora é a vez do meu Cat Noir. Ok. Beleza. Então agora é a minha vez de virar o Cat Noir. E eu já sei que aqui tem o cabelo perfeito do Cat Noir, que é essa cor aqui. E agora, Pri, é hora de eu fazer o meu visual do gato mais gato de todos. Quer dizer, não. Eu sou o gato mais gato de todos. Cat Noir fica em segundo lugar. Ai, ai. Mas quase não é convencido, né? Eu tô brincando. Eu tô brincando. Tá. Mas agora, Pri, eu preciso de uma roupa totalmente preta. Eu acho que a mais próxima que nós temos de uma roupa totalmente preta aqui no PKXD é essa daqui, ó. Cadê o kimono? Cadê o kimono? Ele fica aqui pra baixo. Aqui, ó. Essa aqui, né, Pri? É, eu acho que sim. E você tem que arrumar um rabo. Eu vou arrumar um rabo aqui, ó. Com essa armadura. O que você acha? Hum... Ficou legal. Ela só podia ser preta, né? É, mas aí não dá pra gente ter tudo que a gente quer na vida, né? É, que pena. Mas aqui a gente pode usar esse sapatinho aqui, ó, totalmente preto. E aí agora a gente tem que colocar orelhinhas, né? Porque o Cat Noir tem as orelhinhas de gato dele, certo? Sim, e tem que colocar luva também. Ah, é verdade. Luvas pretas. Não tem uma luva de garrinha? De garrinha? Até tenho, só que eu acho que não é preta. Ah. Quer ver? Pera aí. Tem essa... Ó, essa daqui eu acho que combina bastante. Ah, essa é legal? Eu gostei. Sim, também gostei. Ficou top demais. Agora precisa do... Do... Das orelhinhas. Não vai ter como ser preta, Pri. Ah, não. Tem sim, olha só. Nossa, Kira. Muito legal. E agora a gente pode usar a máscara. E agora sim eu vou usar essa máscara aqui, Pri. Porque é a única máscara que vai ter pra eu usar, né? Ah, eu acho que ficou legal, Kira. Ficou top, né? O meu Cat Noir. Ainda mais que o Plague aqui ficou parecendo demais. Nossa, eu achei que ficou o máximo. Beleza, então, mano. Vou salvar aqui no meu visual. E agora nós temos a Pri, que já está aqui do lado de Ladybug. E o Kira está de quiete no ar. Então agora, Pri, eu acho que é só a hora de nós irmos para o mundo da Ladybug pra ver se tá acontecendo alguma coisa por lá, né? Isso. E aí a gente vai destruir o mundo... Não, destruir o mundo não. A gente vai acabar com o vilão. Eu acho que o Flick está levando você para o outro lado da força junto com ele e com a Glitch, hein? Não, tá doido. Bom, vamos para o modo Ladybug agora, galera. Partiu. Finalmente nós chegamos no mundo da Ladybug do Cat Noir, Pri. Caraca, Kira, aqui é muito legal. Sim, Paris, França. O lugar da Torre Eiffel. Ela é imensa. Muito top, mano. Será que tem algum bandido, algum vilão por aqui pra gente dar um jeito nele? Eu acho que não, Kira. Só parece que tá tudo muito tranquilo. Mas você quer dar uma volta? Claro, a gente tem que investigar. Porque é o seguinte, Pri. Realmente, como você falou, tá bem tranquilo. Só que eu tô achando isso aqui tranquilo até demais, viu? Quando tá tudo muito tranquilo assim, é de se suspeitar, hein? É. Então vamos dar uma ronda, ver se tá tudo certo. É, mas é que eu não consigo mais subir. Eu queria subir no topo da Torre Eiffel. Aqui é o máximo que a gente pode subir por dentro, mas eu acho que tem um lugar ali que inclusive a gente pode testar nossas habilidades. Ah, aonde? Vem cá, vem cá. Desce aqui da Torre Eiffel. A gente vier aqui pra frente, eu acho que entrando aqui no meio dessas árvores, tem esse parkour. Com certeza, se a gente tiver as habilidades Ladybug e Cat Noir, a gente vai conseguir subir. O que aconteceu com você, Pri? Eu não sei, fui teleportada. Meu Deus, será que alguma coisa do seu Miraculous, a sua Guammy, tá fazendo alguma coisa com você? Eu acho que sim. Bom, enfim, pula, pula, pula. Cara, é muito fácil fazer esse parkour com essa armadura do Cat Noir. Eu fico com a habilidade perfeita. Ah, a Ladybug eu acho que não é tão perfeita assim não. Pera aí, Pri, você não tá conseguindo? Não, olha só, eu me teletransporto pra lá pro começo. O que será que tá acontecendo? Eu não sei. Você acha que é melhor eu usar alguma coisa? Ah, usa uma pipa, uma vassoura. Eu tô aqui em cima no topo da Torre Eiffel. Quer dizer, eu não tô topudo, mas eu tô te esperando, eu tô te vendo daqui. Tá, eu vou sair aqui das árvores... Vem cá, Pri, bem rápido. Mano... Tô subindo. Esse negócio de você ficar se teleportando, Pri, me deixou encocado, sabia? Você acha que é algum tipo de armadilha? É, eu acho que pode ter algum vilão por aqui por perto. Eu não sei não, hein? Ó, eu tô quase chegando no topo. Tá, eu também. Só que eu acho que eu vou ter que usar um balão também, porque eu não consigo pular mais do que isso. Eita, então pega. Eu cheguei rapidinho com a pipa. Caraca, a pipa te ajuda demais. Sim, olha, Akira. Hum, conseguiu? Não, pera. Eu vou ter que fazer aqui uma habilidade. Eu vou ter que descer tudo. Desce aqui, sobe pelo passarinho, vem pra cá, boa. Agora eu tenho que ir até o final do parkour pra conseguir chegar no topo da Torre Eiffel. Aí tem uma vista melhor. Você tá vendo algum vilão aí? Não, por aqui tá tudo tranquilo. Não tô vendo nada. Entendi. Aí, beleza. Sobe aqui, boa. Finalmente. Consegui, Pri. Cheguei. Você viu, olha, aqui a vista é muito boa e não tem ninguém. É, eu acho que tá tudo bem tranquilo, Pri. A gente não vai ter problema hoje aqui no mundo da Ladybug e do Cat Noir. Não, a gente só vai... O que é isso? O que é ele? Peraí. É o Hawk Moth, Pri. É o Hawk Moth. Ai, meu Deus, Kira. Ai, e agora? É assim aí, vocês dois, se vocês forem me enfrentar. Ah, por que a gente ia descer pra te enfrentar? Quer dizer, a gente é o Cat Noir e o Ladybug, a gente tem que enfrentar ele, né, Pri? É, a gente tem, né, Kira? É, tem não, quer saber? Você vai pegar o Tic e o Plug pra mim. Ah, ele esqueceu, ele quer os nossos quants. Ah, não, ele não vai pegar ela de mim, não. É, Hawk Moth, se você é tão bonzão, saiba aqui em cima. Eu tenho certeza que você não sabe fazer parkour, então você nunca vai pegar o Tic e o Plug aqui, viu? É, vem aqui em cima, vê se você é bonzão. Ele tá sofrido, Pri, ele tá sofrido, o que a gente faz? Ai, a gente corre, né? Como é que a gente corre? A gente é você, a Ladybug, eu só quero de novo. Ah, tá, a gente tem que ter um plano, a gente tem que ter um plano. Ah, como é que a gente vai derrotar ele? Deixa eu ver se eu vou derrotar ele, tá, meu Deus, ele sumiu, ele deve estar perto, ele deve estar perto. Ah, ele está aqui em cima. O que? Corre, pula, pula, pula. Meu Deus do céu, o que a gente faz? Eu não tinha pensado nessa parte, Pri. Ai, eu não sei, Kira. Pergunta pra Tic, a Tic e o Plug tem que ajudar a gente de alguma forma. Ela disse pra eu da cambalhota. Cambalhotas? É. Ah, tá, é verdade, dá pra usar a cambalhota aqui no PK-XD. Eu acho que, será que com a roupa da Ladybug a minha cambalhota ainda é forte? Eu acho que essa, os nossos poderes ficam fortificados. Então, Kira, deixa ele bem perto de mim, bem perto de mim. Ah, tá bom, vamos lá. Vem cá, Rakumoff, vem aqui, se você é páreo, vem pegar o Plagg. O Plagg quer que você venha. Vem, vem. Toma essa. Pega ele, Pri. Toma essa. Pega ele. Toma. Toma essa. Toma, 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 toma. Isso aí. Boa, tá dando certo, Pri. Ai, você tá chorando, você tá chorando. Vai, Plagg, pega ele, Plagg. Pega ele, pega ele. Boa, 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 boa. Pega, pega, vem pegar a Tic, vem. Boa. Ele fugiu, Pri. Ele ficou com medo, Kira. Ai, a gente derrotou ele de uma vez por todas. Ai, meu Deus do céu, Pidelis. Eu falei que ia dar ruim, mano, esse negócio de mexer com o Rockmove. Ai, corre daí, corre daí, cara. Ele tá muito bravo, mano. Eu tô correndo, mano. E o pior é que eu nem tô com meus Kwamis aqui. Você tá com o seu Kwami aí? Eu não tô com nada, cara. Eu não vim preparado pra isso. Ai, como é que a gente vai enfrentar ele, mano? A gente tem que dar uma olhada nesse cara. É, a gente precisa se esconder. Tem que dar um perdido nele, Kira. Tá, tá, beleza, mano. Tive uma ideia. Ai, meu Deus do céu. Vamos dar a volta, mano. Vamos dar uma volta e a gente pega ele ali, tá bom? Beleza? É, eu acho que é melhor, talvez, até a gente se separar. Ai, corre, corre, corre. Não, Pidelis, vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Ele tá muito perto. Ele tá muito perto. Ai, meu Deus do céu, se esconde, se esconde. Aqui, peraí. Ai, não, aqui não tem lugar pra se esconder, Pidelis. Ai, ai, não tem uma passagem secreta aqui, mano. Ele tá vindo, mano. É o nosso filho, Pidelis. O que ele vai fazer com a gente? Kira, Kira, acorda, acorda, mano. Acorda, acorda. Acorda, cara, acorda. Fidelis? Para de dormir, velho. Não é pra ficar dormindo, não. O que que tá acontecendo? Que lugar é esse, Fidelis? A gente foi preso. O Rockmoth prendeu a gente. Olha ele lá embaixo, lá. Presos? Presos pelo Rockmoth? Meu Deus, é ele mesmo. Fidelis, será que essa aqui é a casa dele? Ai, é sim. Eu tô achando que sim. Eu acho que é uma prisão, cara. Por que que ele fez isso com a gente? Caraca, não tem nenhum jeito de sair mesmo. Ah, eu tentei aqui enquanto você tava dormindo, babando. Aí eu tentei sair aqui de tudo quanto é jeito e não consegui. Mano, eu não acredito nisso, Fidelis. Quer dizer que a gente tá... Espera aí, eu acho que ele tá vindo. Ele tá fazendo alguma coisa, Fidelis. Ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui, mano. O que a gente vai fazer? A gente tá preso. Ah, não. A gente precisa arrumar um jeito de escapar daqui, cara. Não é possível. Se não, ele vai acubatizar a gente. Olha ele, olha ele. Sai daqui, ô seu bicho feio. Para de dar entrada de nós. Sai, mano. Ô, Fidelis, ele vai querer acubatizar a gente com certeza, mano. Ah, eu não quero virar um dos vilões dele, não. Fica todo roxo. Ah, você pode soltar a gente. Por que que você quer deixar a gente preso? Sai fora. Não, ele não vai soltar. Não, ele não vai soltar. Não, não, não. Eu não quero deixar. Sabia. Então, tá bom. Você não precisa soltar, Rockmoth. Porque eu vou ficar aqui, ó, de boa. Até que essa cama é confortável, Fidelis. Dá para a gente ficar aqui por uns dias, mano. É, seu Rockmoth. A gente vai ficar bonzinho aqui, ó. Aqui, ó. Tranquilamente, sem fazer nada, viu? Vamos fingir que a gente está de boa para ele dar o quadro aqui no meio da foda. A gente faz um pano e escapa, mano. É, exatamente isso, cara. Exatamente isso. Eu vou ficar aqui, ó, de boa, sentadinho, seu Rockmoth. Ai, ele disse que ele está saindo, Fidelis. Olha, que ótimo. Porque a gente vai tirar uma soneca para esperar o senhor Rockmoth. Pode limpar, só que? Eu durmo até aqui no chão, ó. Pode ficar tranquilo, seu Rockmoth. É, pode ficar tranquilinho, senhor Rockmoth. Rockmoth, vai lá. Vai com Deus e vai pela sombra, hein? Ai, boa, Fidelis. Ele está saindo, mano. Boa, 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 boa. A gente precisa arrumar um jeito de sair daqui, cara. Tá, só deixa eu confirmar que ele saiu. Beleza? Beleza, mano, ele saiu. Tá, como é que a gente pode sair daqui? Agora a gente tem que colocar a nossa mente para trabalhar. Ai, 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 ai. Pensa, pensa, pensa. Não tem nenhum lugar aqui por cima para escapar. Só tem... Só tem um lugar. É, Fidelis. Você está pensando a mesma coisa que eu estou pensando, mano? Ah, eu acho que sim. Mas eu acho que é melhor você fazer o teste primeiro. Tá, peraí, mano. Pelo que eu estou vendo, essa aqui é uma prisão suspensa. Ou seja, não tem nada aqui embaixo. Mas tem um lugar que leva lá para baixo, Fidelis. É... Eu acho que é a única saída. É a única saída, cara. Não tem jeito. Tá, eu prefiro isso do que ser akumatizado. Mas, para dar certo, eu vou virar bebê, mano. Porque se eu virar bebê, eu tenho mais chances. E eu consigo... Eu vou caber aqui dentro, beleza? É, faz o teste. Se der certo, você me avisa, beleza? Beleza, Fidelis. Então, quando você é 3, você usa a descarga. Tá legal, hein? Então, é um, é dois e três. Ai! Fidelis! Deu certo! Eu estou aqui embaixo, mano. Tá, agora eu já estou chegando aí, então. Tá, desce aí que eu vou virar adulto de novo. Ai, meu Deus do céu. Que maluquice. Onde é que eu viro adulto? Aqui. Boa. Perfeito. E aí? Desci. Ah, desci. É um pouco nojeito, mas valeu a pena, né, mano? Tá, o importante é que eu não vou virar um akumatizado. É verdade. E olha só, esse aqui deve ser o quarto do Hawk Moth aqui no PKXD. É, aqui que ele está ficando para descansar, mano. É, esse cara aí, ele está aprontando uma da série. O que tem nesse baú agora, meu Deus do céu? Cuidado, Fidelis! Aqui tudo pode ser perigoso, mano. Tipo, se a gente abrir... Ah, tem um morcego, cara. Meu Deus do céu, que negócio mais feio. Tá, mano, a gente tem que dar o fora daqui. Mas com cuidado, porque ele pode estar aqui ainda. Tá, tá, tá. Então o que a gente vai fazer? A gente desce aqui mesmo? Tem coragem? Ah, já foi. Ah, pera, pera. Que lugar aí? O que é isso? Mano, olha isso, Fidelis! É um monte de armadilhas! É, cara, ele fez uma prisão mesmo. Sim, com certeza, mano. Mas olha só, ele deixou uma brecha... É, não deixou não. Ele não deixou brecha nenhuma. A gente vai ter que passar por tudo isso. Tá, então vamos usar as nossas habilidades de super... Isso! Boa, Fidelis! Agora você tá mandando bem. Ai, cuidado, cuidado. Que negócio impressionante. Bora, bora, bora! Mano! A gente passou muito rápido, cara! É, essa eu me impressionei. Ai, cuidado, que ela vai ficar na minha cabeça! Mano! Tem que ter cuidado. Olha a mordida, calma. Espera ela dar a mordida e depois a gente passa, hein? Tá, eu assisti o filme do Mario. Eu assisti o filme do Mario, ó. Bora, é agora! Foi! Agora, vai. Foi aqui, foi isso aqui. Pula na cabeça dela! Mata ela na cabeça! Toma na cabeça! Pula na cabeça! Toma! E agora tem gosma verde, mano! É pra prender as pessoas, ó. Pra prender as pessoas aqui, ó. Boa, pula aqui, pula aqui. Beleza, mano. Tá, agora tem um corredor. Eu tenho que ter cuidado. Deixa eu ver se ele tá por aqui, hein, mano. Que isso? O quê? Eu vi um negócio de meio estranho aí. Meu Deus! Aí, ó, cuidado! Mano, são várias portas, várias alavancas de portas, Fidelis! Você vai tomar um tabão, um tabão aí, ó. Você fica assim, ó, moscando, ó. Calma, 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 calma aí. Mano, cuidado, Fidelis. Se você for pra algum lugar que não tem saída, é o nosso fim. A gente vai tá preso de novo, meu Deus do céu! Eita, não, isso aqui é tipo aquelas escadas do Harry Potter, né, que fica trocando de lado aqui, ó. É, isso mesmo. Fidelis, tem um lugar aqui! Tem uma máquina verde! Ah, máquina verde... Eu acho que é a única saída. Porque a saída aqui, ela tá presa. A saída, ela tá fechada, Fidelis. Então a gente entra na cama aqui, é só isso? É, pera, deixa eu entrar aí pra ver. Eu acho que tem que apertar algum botão. Deixa eu ver. Entra aí! Pera aí, Fidelis! Eu vou apertar o botão aqui! Cuidado com o Rockmoth! Esconda-se no armário... Pera aí! Eu vim pro minigame Miraculous Hunt! Caraca! Meu Deus! Será que o Fidelis tá aqui também? O Fidelis tá! Ele tá aqui! Isso quer dizer que provavelmente ele também veio pro Miraculous Hunt! Então quer dizer que lá da casa do Rockmoth e da prisão dele, dá direto aqui! Meu Deus do céu, mano! Eu preciso encontrar o Fidelis! Ele deve tá aqui em algum lugar! Eu acho que ele veio pra outra máquina! Aquela máquina que eu entrei deve teleportar quem entra pra qualquer lugar desse mapa! Então o Fidelis pode tá em qualquer desses armários! Meu Deus! Tá! Mas o que importa é o quê? O Rockmoth tá aqui! Então eu preciso juntar os Miraculous pra derrotar ele! A gente já pegou dois Miraculous! Tá! Faltam só três e o meu amigo Fidelis... Ai meu Deus, o Rockmoth tá por aqui! Ele tá por aqui! Ah! O Rockmoth tá aqui! Sai daqui, seu maluco! Não, não, não! Eu preciso me esconder! Eu preciso me esconder rápido! Entra, entra, entra! Entrei! Eu entrei! Meu Deus do céu, cara! Kira! Quase que... Kira! Fidelis, você tá por aqui, mano? Eu tô escutando sua voz, cadê você? Eu também tô escutando a sua, mas cadê você? O Rockmoth acabou de me pegar, mano! Ele tá bem ali na frente! Ele tá aqui pertinho de mim! Eu entrei dentro do armário de novo! Tá! Cadê você, mano? Eu tô na parte amarela! Eu também tô na parte amarela! Por isso que eu tô te escutando! Acabei de te ver! Aqui atrás, Fidelis! Aqui atrás! Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui! Se esconde, se esconde! Calma, 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 mano! A gente tem que ir atrás dos Miraculous! Senão vai dar ruim pra nós, mano! Caraca, a gente vai ter que derrotar ele! Ele tá por perto, Kira! Certo, faltam só dois Miraculous, Fidelis! Não falta muito, mano! E duas pessoas foram capturadas, Kira! Tá, eu acho que faltam Miraculous roxo! Porque já foi o verde, o amarelo e o laranja! Olha lá, tá mostrando, tá mostrando! Isso, falta o vermelho! Tá mostrando onde tá ótimo, perfeito! Nossa, tô muito longe, cara! Nossa, eu também tô um pouco longe! Mas a menina tá ajudando aqui! Ah, ele tá perto, ele tá perto! Tá, mano, vai atrás da Lerimbug! Eu tô indo pegar o camarãozinho aqui! É, eu tô aqui já! Ah, beleza, pega esse então! Pega ele, pega ele! Tá, beleza, beleza! Tô chegando aqui já! Ela pegou! A menina pegou! A menina pegou! Vamos atrás do outro, então! Vamos atrás do outro! Fechou, fechou, fechou! Bora, bora, bora! Eu tenho que ser rápido! Ah, mas ele tá por aqui, mano! Ah, ele tá por perto! Calma, 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 calma! Ele não tá pra lá! Ele tá pra cá, ó! Ela tem que ir lá levar a Fidelis, senão vai dar ruim pra nós, mano! É, ela tá pertinho! Acho que ela tá... Ai, 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 ai! Ele tá aparecendo, ele apareceu! Cuidado, cuidado, cuidado! Eu tô quase chegando! Eu tô chegando pra pegar o da Miraculous! Corre, corre muito! Cuidado, cuidado, cuidado! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, mano! Peguei! Peguei! Corre, corre, porque tem um garotinho atrás de mim! Tá difícil! Ele tá correndo muito atrás de mim! A menininha tá aqui comigo, mano! A menininha tá aqui! Tá eu e ela junto, no mesmo lugar! A gente tem 40 segundos pra chegar! Eu me escondi! Corre, corre muito, Kira! Bora, a gente tá chegando! Bora, a gente tá chegando! Distrair ele aí, mano! Distrair os Akumas também! Falta 28 segundos! A gente tem que derrotar ele, Fidelis! Corre muito, corre muito, Kira! 24 segundos! Eu sei que vocês conseguem! Bora, estamos chegando, mano! A gente vai chegar! Vai, tá bom! Ai, 19, 18, 17, 16... Faltou só você! Tola, Hawkman! Isso é porque prende a gente na sua prisão! Bora, Nolan! Bora, Nolan! Animação! Que hoje é dia de trollagem! Ah, não, mano! Por favor, trollagem não! Eu não aguento mais isso! Como assim, cara? Você ama trollagens! Ah, mas não trollagem comigo, né? Eu achei que a gente já tinha parado com essa história aí de ficar se trolando! Ah, não! É lá, Sanoiland! Eu não tô falando de trollar você, mano! Hoje nós vamos trollar juntos! Outra pessoa! Ah, outra pessoa? Que pessoa? Adivinha! O Fidelis! Ele tá merecendo, hein! Por que você quer trolar o seu amigo? Você não falou que parou o negócio de trollagem, Noylan? Ah, a gente parou, mas ele não parou! Você viu o que ele fez comigo semana passada? Não, tá! Eu não me interessa, Noylan! Eu não tô interessando em trollar nossos amigos! Hoje nós vamos treinar a trollar um carinha que é muito chato! Muito chato? Como que você vai se auto-trollar, hein? Eu não tô entendendo! Que isso, Noylan! Você tá me chamando de chato! Não, não! Não faz isso não! Não faz isso que eu queria dizer, não! Me fala logo quem é, vai! Noylan! Hoje nós vamos trolar o Hulk Moth! O vilão do VKXD! Esse chato! Agora entendi! Exatamente! Esse chato Nildo! E nós vamos trolar ele de uma forma muito incrível! Que eu vou ensinar a você como é que é e vou ensinar a galera de casa também! Porque nós vamos usar os carros, Noylan! E esse carro aqui mesmo, pra trolar muito ele! Lá dentro do Miraculous Hunt! Nossa! Você vai usar o carro pra passar em cima dele e derrotar ele! Se é... Não! Não é bem isso, Noylan! A gente vai usar os carros pra fugir dele muito rápido, Noylan! Porque olha só! Esse carro tem uma super velocidade, não tem, mano? Tem! É bem rapidão, hein? Sim! Imagina isso aqui lá no Miraculous Hunt pra gente poder tirar a cara dele! É! Só tem um problema, Kira! Não dá pra entrar com o carro dentro do minigame! Eu já testei! Mas é isso que eu vou ensinar você e a galera de casa a fazer hoje, mano! Ah! Tem como fazer isso? É! Claro que tem! Olha só! Deixa eu colocar aqui a minha casa da Kirin Space! Porque você vai precisar de um caldeirão com essas poções! E se você aí de casa não tiver esse caldeirão, é só você entrar no mapa do Admin! Porque no mapa do Admin tem o caldeirão, Noylan! Então aí você pode lotar a sua mochila de poções, beleza? Verdade, verdadeira! Tá! Agora que a gente já pegou a poção, bora lá pro centro de novo, mano! Vem cá! E agora, basicamente, é o seguinte, Noylan! A gente tem que entrar... Pode guardar a poção! Você pula e abre a bolsa e pega a poção rapidinho, beleza? Tá, beleza! Agora? É! Só que é o seguinte, tem que te avisar uma coisa! Não tem a contagem regressiva do Miraculous Hunt? Aham! Você toma a poção quando tiver faltando um segundo pra começar! Ah! Tá! Eu tenho que pegar a poção lá dentro, então, do minigame! Não, não! Aqui dentro do círculo! Aí você toma faltando um segundo pra começar! Ah, tá! Entendi! Eu tenho que tomar aqui do lado de fora! Isso, ó! Quer ver, ó! Um, dois, três e... Opa! Abri! Vou rápido! Pega a poção! Pega a poção! Pega a poção! Onde ela tá? Onde ela tá? Onde ela tá? Peguei, ó! Cinco, quatro, três, dois, um... Tomou! Não tem problema! Você tomou alguma poção? Eu tomei uma poção... Tomei! Tomei! Calma! Que poção que você tomou, Naila? Eu tomei uma de virar unicórnio! E por que você não virou um unicórnio? Eu não sei, mano! Mas você virou uma múmia! Calma! Eu acho que tá errado! Mas relaxa! Mesmo assim, vai dar pra gente usar o meu carro, mano! É verdade! Você pode... Você vai conseguir pegar um carro e eu posso andar com você! Exatamente! Na verdade, pode andar todo mundo junto! Eu acho que isso não ia ser uma boa! Mas pode andar todo mundo junto! Porque, olha só, mano! Agora vai me dar o poder! Olha só! Desfez o poder agora, Naila! Eu consigo pegar o carro, cara! Que noido, mano! É verdade, pera! Deixa eu ver se eu consigo entrar! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá parado! Consegue, consegui! Consegue! Olha lá! A Garotinha já entrou! É que você tá se mexendo! Eu não tô me mexendo, mano! Eu tô parado! A Garotinha já entrou! Eu tô noob! Ai, meu Deus! Que que é isso? Não, ela tem que chegar fora do carro, mano! Mano, tá bugado pra mim! Eu não consegui, mas tudo bem! Tudo bem! Então, parece que, de primeiro, só eu que vou trollar o Rock Moth, mano! É, mas enquanto você vai estraindo ele, eu posso ir atrás dos Miraculous! Boa ideia, Noila! Esse é um ótimo plano! Se eu achar algum Miraculous, eu também vou te avisar! Ah, ele tá aqui! Só que, olha isso, Noila! Eu tô muito rápido, mano! Se ele vier perto de mim, eu uso o Burst! Ó, vou atrair ele, galera! Se liga só! Vem cá, Rock Moth! Olha eu aqui! Mano, ele tá indo atrás de um carinha, Noila! Cadê ele? Ai, ele pegou o cara aqui, Noila! Ele pegou o cara aí! Agora vai ficar mais complicado! O cara, o Akuma tá vindo! Tá vindo o Akuma e o Rock Moth atrás de mim! Mano, mas, de verdade, cara! É muito fácil de enganar o Akuma com esse carro, Noila! Ah, eu tô vendo porque... Ai! Eu fui pego, Noila! Você foi pego com o carro! Exatamente! Sabe por quê? Eu entrei em um lugar sem saída, mano! Aí é mais difícil com o carro pra manobrar, né? Tá, ó! Vamos jogar mais uma partida, mas dessa vez a gente vai juntos! Porque aí, enquanto você olha os lugares que a gente vai, eu olho pro Rock Moth! Aí dá pra tornar certinho! Boa ideia! Vamos nessa! Bora lá, então, Noila! Vamos fazer o book de novo pra gente ensinar direitinho pra galera, hein? Vamos nessa, mano! E tem uma dica muito legal que é o quê? Salvar a poção nos favoritos da bolsa! E aí ela fica, tipo, no topo topudo, entendeu? É bem mais fácil achar! Eu fiz isso aqui, então minha poção já tá aqui em cima! Então vai ser mais fácil na hora que a gente entra aqui no círculo pra pegar ela, beleza? Belezura! Então vamos lá, galera! Ó, você pula e aperta a bolsa... Eita, deu errado, deu errado pra mim! Pula e aperta a bolsa, agora deu certo! Peguei a poção e no um segundo toma, hein, Noila! Ó, agora! Tomamos! E agora, boa, mano! Fiquei pequenininho! Eu também, eu fiquei... Eu virei uma manticora, eu acho! Pra mim você não tá manticora, pra mim você tá Noila! Mano, eu tô meio manticora, meio Noila careca! Tá, a poção tá ativa? Ah, tá ativa! É isso que importa! Quando ela desativar, você vai conseguir acessar a sua mochila! Aí é só pegar o carro, mano! Ah, boa ideia! Mas tem que ser carro, não pode ser moto? Pode ser moto também, você que sabe! Ah, vamos ver, vai desativar agora, hein! Vai desativar agora, hein! Tá, desativou! Peguei o carro! Ó, tem que entrar comigo no carro aqui, Noila! Deixa eu ver aí! Vê se você consegue! Me dá uma caroninha aí, meu amigo! Uber, Uber, Uber... Tô parado, boa! Bora nessa, mano! E aí, como é que tá aí? E aí, tô bem! Vai levando aí, hein, nós! Vai levando nós! Tá, eu vou levar nós! Só que é o seguinte, mano! Nós temos que trolar o Rock Moth! Então se ele aparecer, nós temos que deixar ele chegar perto e dar um gato nele, hein! Ah, beleza! Mas será que ele pega a gente dentro do carro? Pega, mano! Mas pega só eu, entendeu? Se ele pegar um de nós, ele vai pegar eu, porque eu sou o... Dá a minha volta, dá a minha volta! Calma, Noila! Calma, eu sou profissional, cara! Eu tô vendo o profissionalismo aí, tá? Qualquer coisa é só você desmontar do carro muito rápido, mano! Isso aí, correio! Tá bom, não tem nada aí, não tem nada aí! É, aqui eu não podia ter entrada, aqui é perigoso entrar! Ué, eu quero pegar uma moto! Tá, pega aí uma moto, então, pra ver! Pera aí, me espera aí! Não vai ser eu, não, hein! Será que com moto é mais fácil, Noila? Ah, o que foi? Eu vi ele! Eu vi ele em algum lugar! Eu vi ele em algum lugar! Não é! Eu peguei a moto! É que quando você entra no carro, aparece um de litar! Ah, tá! Mano, que susto! Isso é ter uma boa estratégia pra gente usar! O quê? Entrar e sair no carro? É, ficar entrando no carro aqui, nós vamos dilitar, mano! É, mas agora não apareceu muito, não! Eu sei que de moto é mais... Ah, Kira! O quê? Vem comigo, vem comigo! Calma, eu tô contigo! Vai na frente, Noila, vai na frente! Localiza ele, mano! Localiza ele! Se achar algum miraculo também, é bom! É bom, é bom, é bom! Aí você sobe na garupa, pega o miraculo e eu te levo lá! Boa ideia, Noila! Boa ideia! A gente vai fazer um Uber de miraculos, entendeu? Mano, ele não vai entender nada! O Rockmoth não vai entender o que tá acontecendo, mano! Ah, não mesmo! Essa vai ser... A gente vai tirar de letra! Ó, Kira! Só que não era... Os miraculos já estão aparecendo ali! Tá, eu vou pro miraculo da abelha! Vem comigo! Ai, não! O Rockmoth tá aqui do lado do miraculo da abelha! Eu dei um olhar nele! Boa, eu vi você! Boa, Noila! Tô vendo! Ó, ele tá atrás de mim! Vem, cara! Me pega! Noila, mano! Ele tá vagando o cachorro no miraculo da abelha! Eu vi aí, mano! Essa foi engraçada, viu? Calma aí, ele tá aqui dentro? Tá não, tá não! Pega, pega, pega! Vem, vem, vem! Vem, Júper! Pera aí, pera aí, pera aí! Vão, vem, 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 vem! Caroninha! Vai, vai, vai! Bora, bora, bora! Onde é que entrega? Entrega aí, ó, na estrela! Vai de esquerda, direita... Isso, isso! Tá, entregou! Beleza, bora! Volta uma! Vai no outro, vai no outro! Vamos no outro! Mano, tem pouco tempo, Noila! Caraca! Tá vendo o outro? Eu não tô vendo, Noila! Pra mim não aparece! Fala pra mim! Eu também não tô vendo! Eu tenho que procurar! Meu Deus, sumiu! Será que é porque a gente usou o veículo? A gente quis... Ah, a menina pegou! Bora atrás dela! Tá, bora! Eu vou pegar uma moto agora, hein? Ah, eu tô de carro! Ai! O Hulk Moth tá aqui! Eu tô de carro! Calma, Noila! Você tá preso de onde, mano? Eu bati o carro, mano! Eu bati o carro! Não, não acredito! Mas ela vai ganhar! A menininha vai entregar, ó! Falei, falei pra você! Olha você de carro, Noila! Tá vendo aí, mano? Troia! Eu tô de bike invisível, mano! A galera tá dando risada! A gente trola demais ele, véi! Essa foi muito engraçada, hein? Mano, vamos ver o que acontece quando a gente sair do jogo, ó! Porque eu tô com uma bike invisível aqui! Você tá vendo que eu tô invisível, caminhando na bike? Eu também tô no carro invisível! Mas pra mim a bike aparece! Pra mim o seu carro aparece! É, mas pra mim não! Cara! Eu tô dentro do jogo! Eu também tô dentro do jogo ainda, Noila! Eu tô tremendo, doidão! Eu tô tremendo, doidão! Tu tá tremendo, doidão? Não, eu tô normal! Mano, pera! Vamos tentar! Deixa eu ver se eu consigo trocar de carro! Abre aqui! Eita, eu buguei tudo! Sumiu tudo pra mim! Eu também, sumiu tudo pra mim! É, eu acho que esse aqui é o fim, Noila! Beleza, Leo! Nós temos uma grande missão da Kirin Space hoje! Que é encontrar o novo esconderijo secreto do Hulk Moth dentro do Miraculous Hunt! Porque a Kirin Space, galera, descobriu um novo local secreto! Algum compartimento secreto do Hulk Moth aqui no PKXD! E ao que tudo indica, está dentro do Miraculous Hunt! Então hoje, eu e você, Leo, fomos incumbidos dessa tarefa, mano! Eu vou, mano, mas ó, confesso pra você que eu tô com um pouquinho de medo, cara! Ah, mas não precisa ficar com medo, mano! Você tá comigo! Apesar que a sua parte é meio que ser uma isca, porque o plano é o seguinte, Leo... É, então... A gente entra no Miraculous Hunt, e aí você distrai o Hulk Moth pra dar tempo pra eu procurar! Então a gente tem que ser bem rápido, porque também tem o tempo do minigame! Então, mano, tem que ser tudo muito bem feito! Você tem que ter cuidado, hein, Leo? Mano, tranquilo! Eu sou o cara das missão, cara! Beleza, então! Bora entrar aqui, mano! Espera esse menino entrar! Espera ele entrar aí, que ele vai entrar no minigame! E aí a gente já entra no próximo! Boa! Vem pra cá comigo! Beleza! Entrei! Boa! Ah, peraí! Deu ruim, deu ruim! Sai fora que senão vai dar ruim! Sai fora que senão vai dar ruim! Deixa eu ver... Ah, agora sim! Agora sim! Pode entrar, Leo! Beleza, entrei! Agora a contagem regressiva já tá feita! E eu quero ver quem deixa o like antes de entrar no minigame! Explode o like, se inscreve no canal, ativa o sininho! E... Prontinho! Não dá mais pra deixar o like, pra se inscrever e ativar o sininho! E eu entrei sozinho! Leo, cadê você? Ah, ufa! Você tá aqui, mano! Eu tô... Nossa, cara! Você sumiu e agora apareceu! É, é meio bugado! Mas, cara, foco na missão! Você tem que distrair o Hawk Moth! Beleza, mano! Eu vou distrair ele, né? Eu já não sou muito bonito, né? Então... É isso aí, mano! Chama a atenção dele! Mas, ó, o nosso primeiro passo, cara! Eu acho que é encontrar o Hawk Moth! Onde é que você foi, Leo? Mano, eu tô vendo aqui onde que ele tá, cara! Tá, mas eu acho que não era pra gente separar logo no início! Tá! Se alguém de nós encontrar o Hawk Moth, a gente fala, tá? Ó, você tá aqui, ó! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Ah, tá cheio, cheio, cara! Me segue, mano! Me segue! Vamos tentar encontrar ele! Porque aí você vai distrair ele! E aí eu vou ter... É... Tempo livre! Pra poder encontrar o esconderijo! Só que, mano, viu? Ficou o problema pra cá! Eu acho que o Hawk Moth tá por aqui! Mano, então... Cuidado aí, cara! Hã? Cuidado aí, hein, cara! Relaxa, mano! Relaxa! Eu sou profissional, ó! O garotinho aqui já pegou... Já achou um... Um miráculo! Faz o seguinte, mano! Vai você atrás do Hawk Moth, que eu vou atrás do esconderijo! Rápido! A gente nem pegou tempo! Beleza, pode crer, mano! Vai lá, vai lá! Tá! Deixa eu ver, galera! O esconderijo do Hawk Moth... Ele deve estar onde, mano? Bom, se eu fosse ele, eu ia colocar o meu esconderijo secreto... Dentro do lugar onde eu fico, certo? Então, é isso que eu vou fazer! Eu tenho que achar aquele lugar do Hawk Moth, mano! Aquele lugar cheio de akumas dele! Agora, onde é que será que ele que fica esse lugar? Ele tem que ficar vermelho aqui, hein? Achei um, achei um, achei um! Achou um quê, Léo? Achou um quê? Acho que é um miráculo! Não, não é um miráculo! Você tem que focar, mano! Você tem que encontrar o Hawk Moth! Ah, mas tá tudo vermelho aqui! Ai, coitado! Mano, eu achei um miráculo também! Mas eu não vou pegar, galera! Isso não é meu foco! Léo, tá tudo bem aí? Ai, tá vermelho aqui! Tá vermelho aqui! Ai! Cuidado é isso, Léo! Boa, boa, mano! Você tá no caminho certo! Se tá vermelho, eu vou estar no caminho certo, mano! Só que... Ai, caraca, galera! Preciso encontrar o esconderijo do Hawk Moth! Não, não é aqui! Tá, não é aqui também, beleza! Calma, Léo! Léo, tá na escuta? Tá me escutando, mano? Tô aqui, cara! Só que parou de ficar vermelho! Ele tá fugindo de mim! Boa, mano! Importante é que ele não tá perto de mim! Enquanto ele não estiver perto de mim, tá tudo certo, beleza? Beleza, mano! Tá, agora a gente tem 97 segundos! Achei! Achei o esconderijo do Hawk Moth, Léo! Achou, cara! Mano, ele tá perto de mim! Ele tá perto de mim! Cuidado aí, mano! Ai, meu Deus, tá! Eu tenho que encontrar alguma coisa! Algum lugar secreto aqui! Talvez atrás desse abajur! Ai, meu Deus do céu! Léo! Tá na escuta! Ai, eu fui pego! Léo! Não, pera, pera! Você foi pego? Como assim? Ah, meu Deus do céu! Léo? 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 Tá na escuta? Meu Deus do céu! Galera! O Léo não tá me escutando! Léo, você não fala! Ai, meu Deus do céu! O Léo foi pego pelo Hawk Moth! Mano, tá! Ele distraiu o Hawk Moth! Agora tem que encontrar esses conteúdos secretos de qualquer jeito! E alguma coisa me diz que ele tá aqui dentro! Ih, tá ficando vermelho! Ai, meu Deus, tem que sair daqui! Calma! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Aqui! Pera! Não, entra aqui! Pula! Pula! Sai fora! Sai fora! Eu não consigo subir! Ai, Hawk Moth! Ai, é o meu fim! Pera! Eu não morri? Eu tô vivo! Eu tô vivinho da Silva! Como assim? Mas o Hawk Moth tinha me... Que lugar é esse, cara? É uma super mansão! Ai, eu tô meio que doído ainda! Mas, calma! Por que eu fui parar aqui se eu fui pego pelo Hawk Moth dentro do Miraculous Hunt? Isso nunca tinha acontecido antes! Mas pensando bem, essa foi a primeira vez que isso me aconteceu dentro da salinha do Hawk Moth! Será que é assim que acessa o lugar secreto? Você tem que ser pego por ele dentro da sala dele no jogo? E aí, eu acho que eu vim parar na mansão do Hawk Moth! Caraca, galera! Que lugar é esse? É bem assustador! Mano, será que ele tá por aqui em algum lugar? Ai, meu Deus do céu! Tem várias coisas estranhas aqui! Mano, uma sala de aula! Caraca, cara! O que o Hawk Moth pretende aqui? Deixa eu ver... Aqui... Aham... Tá, vamos na sala de jantar... Tá, tem uma escada! Eu tenho que ter cuidado! Ele pode estar aqui em qualquer lugar! Pode não! Eu tenho quase certeza que ele deve estar aqui em algum lugar! É por isso que eu tenho que tomar tanto cuidado, pessoal! Tá... Um quarto... Tudo bem! Tudo tranquilo até então! Mais quartos? Caraca, quem que o Hawk Moth fez pra trazer aqui? Isso aqui é uma mansão, não é uma casa! Deixa eu ver... Aham... Aqui! Meu Deus! Será que eu fiz muito barulho? Mano, olha só! É o Hawk Moth, galera! E ele tá... Ele tá usando um secador? Isso mesmo! Ele tá... Ele tá se olhando... É um espelho? Caraca, é mesmo um espelho? Ele tá se olhando no espelho! Ai, que engraçado! O Hawk Moth tava usando um secador, sendo que ele usa máscara! Ele é um careca com cabeça cinza! Ele tá usando um secador pra quê? Ah, mano, isso aqui tá muito engraçado! Não dá pra ter medo dele assim! Na moral, isso aqui tá muito de boa! Ai, ai, nossa! Eita, vou... Ai, ai, ai! Meu Deus do céu! Ai, não! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Sai fora! Ai, meu Deus do céu! Corre, corre, corre! Guira! Pera! Desce aqui! Ai, meu Deus do céu! Se esconde, se esconde, se esconde! Rápido! Entra aqui! Boa! Me escondi! Me escondi! Tá! Pera! Ele não me viu! Ele não me viu! Ótimo! Tô escondido! Vai pra lá, Hawk Moth, por favor! Sai daqui, Hawk Moth! Meu Deus do céu! Eu preciso me esconder em outro lugar! Tá, aqui não tem saída! Nem aqui! Vamos lá na sala de aula! Hawk Moth! Você não me pega! Você não me pega! Ai, meu Deus! Se você me pegou no Miraculousette, aqui você não vai me pegar! Eu tenho que dar o fora, galera! Mas como? E, mano, eu ainda tenho que encontrar o Léo! É verdade! Agora que eu lembrei! O Léo deve estar preso em algum lugar aqui! Porque ele foi capturado pelo Hawk Moth! E parou de falar comigo! Ele deve estar nesse lugar também! Mas será que o Léo foi capturado dentro do esconderijo do Hawk Moth? Ou ele foi akumatizado de alguma outra forma? Ai, meu Deus! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Léo! Você tá por aqui, Léo! Se tiver, fala logo, mano! Ai, eu tenho que procurar o Léo em algum lugar! Mano, é meu irmão! O Léo é meu irmãozinho! Tá, se esconde aqui no banheiro! Tá, eu me escondi no banheiro! Oh, que legal! Tem uma passagem aqui! Tem um lugar... Ah, ah, mano! Se eu entrar aqui dentro, eu acho que eu não consigo escapar mais! É melhor não pular aqui, não! Pera! Deixa eu ver! Não! Eu acho que tem um caminho aqui pra baixo! Ai, meu Deus! Calma! É, eu tô preso! Não, não é possível! Não é possível! Eu tenho que conseguir usar alguma coisa! Ah! Eu consigo usar a minha vassoura do Glitch! Tá, perfeito! Entra pra cá! Boa! Despistei ele totalmente! Léo, você tá aqui! Meu Deus do céu! O Léo não tá aqui, mano! O que que eu faço agora? O que que eu faço aqui? Ai, meu Deus do céu! Mano, ele não apareceu na minha frente! Sai fora, seu maluco! Ai, não! Eu não vou achar o Léo! E se eu continuar aqui, ele vai fazer picadinho de mim! Mano, eu vou ter que ir embora e traçar um plano! Pra depois eu vim... Eu vim... Eu vim... Eu vim salvar o Léo! É isso! Eu tenho que ir pra casa e traçar um plano! Calma, Léo! Eu vou voltar! Tá! Usa o carro, usa o carro! Sai fora, seu maluco! Ai, galera! Eu consegui escapar do Hulk Moth, mas... Vocês devem estar se perguntando por que que eu tô chorando, né? É porque eu não consegui capturar o Léo! Quer dizer, capturar não! Salvar o Léo! Agora o meu irmão tá preso! Sabe-se lá onde? O meu irmãozinho caçula! E eu preciso... Eu preciso salvar ele! Mas eu não sei como! O Hulk Moth é muito forte! Onde é que será que o Léo tá? Será que ele tá por aí? Será que ele tá preso? Será que ele tá sofrendo? Queira! Por que você tá chorando? Eu tô até escutando a voz dele... Queira! Léo! Que foi, cara? Por que você tá chorando? Você tá aqui, Léo! Que isso? Pera! Você tá aqui! Como assim? Como você tá aqui? Que história é essa, Léo? Oxe, eu tô aqui, tava tomando sorvete! Por quê? Como assim? Tomando sorvete? A gente tava jogando Miraculous Hunt! Você foi capturado pelo Hulk Moth! É! Tá aí! Eu tava com vontade de tomar sorvete! Eu também! Peraí! Quer dizer que esse tempo todo você só saiu do minigame e foi tomar um sorvete? É, cara! E outro? Eu até desconfiei que você demorou pra voltar onde você tava! Ah! Eu não acredito! Você não faz ideia de onde eu tava! Eu tava na casa do Hulk Moth! Fazendo o que lá? Vou dar uma visitinha pra ele? Procurando você! Eu achei que você tinha sido capturado! Você parou de falar na hora de lá dentro do jogo, no minigame! Ah, cara! É que faz tempo que eu não tomava sorvete, aí eu vim aqui tomar! Mas eu tô seguro, relaxa! Ah! Agora você vai ver! Tá bom! Não! Não! Peraí! A atualização da Ladybug e do Cat Noir, mas também do Hulk Moth, foi embora do PK-XD! Mas você sabia que antes deles todos irem embora, houve uma grande batalha? Sim! O Hulk Moth aparentemente akumatizou e controlou o ovozão! E eu estava lá e vou mostrar tudo isso agora pra vocês! Mas então já explode seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho! E vem comigo! Porque essa batalha foi insana, cara! E quem gravou e deixou registrado tudo o que aconteceu nesse dia aqui no PK-XD foi a Mia, do canal Mia Animation! Então é por isso que a gente vai assistir um vídeo lá dela pra eu mostrar pra vocês! E eu vou mostrar também e contar alguns detalhes! Já que eu estava lá e vocês vão ver que eu realmente estava quando tudo isso aconteceu! Então esse vídeo aqui da Mia, que é do canal da Mia Animation, vai estar aqui na descrição! Depois vocês passem lá e se inscrevam no canal dela, que é muito top também, beleza? Mas vamos nessa! Vamos dar o play pra vocês verem do que eu estou falando! Estava tudo muito bem! Estava na atualização da Ladybug e do Cat Noir ainda! A Toy Eiffel aqui no PK-XD! Tudo muito tranquilo, galera! Inclusive a gente estava se despedindo da atualização! Era a última noite da atualização! Então a gente estava todo mundo aqui reunido e conversando! Inclusive, vocês viram que o Kirinha já apareceu ali! Já deu pra ver que eu estou aqui! Eu estava aqui conversando com os meus amigos creators! Tinha o Admin aqui também! Então a galera estava toda curtindo o final da atualização! E estava tudo de boa! Até a Ladybug e o Cat Noir estava aí tranquilinho! Até aparecer esse cara aqui, galera! Sim! O próprio Hawk Moth em pessoa! E vocês sabem, mano, que o Hawk Moth não pode ver ninguém feliz! Porque ele já fica triste! Então foi isso que aconteceu! Daí ele saiu correndo, olha só! E subiu! E foi lá pro Robozão! Simplesmente akumatizar o Robozão, galera! Olha a pane que ele fez! Então assim como eu já controlei o PK-XD, né? Controlei o PK-XD não! Como eu já controlei o Robozão do PK-XD, o Hawk Moth também controlou o Robozão akumatizado! Podem ver que o Robozão, ó, tá com a máscara de neon de akuma igual a do Hawk Moth! Então ele fez isso, galera! Ele definitivamente fez isso! E, ó, fez uma super manobra e foi lá pro Robozão! E aí ele começou a soltar, galera, essas ondas de energia que são nada mais, nada menos do que ondas sonoras, galera! Exatamente! Ele começou a tocar uma música muito alta, que eu nem vou mostrar pra vocês aqui pra não tapar, pra não estourar os ouvidos de vocês, tá? Mas ele tocou uma música muito alta! E eu, ó, tava aqui de boa conversando com o Johnny, com o Ori, meus amigos, né? Quando, de repente, olha o que aconteceu com a gente, mano! As ondas sonoras que ele enviou começou a fazer a gente flutuar e ficar balançando no ar, parecendo umas baratas tontas! E ele gostando disso, né? Porque ele é o Hawk Moth! Sorte que a Leiburg e o Cat Noir ficaram fora desse poder! E aqui que foi da hora, mano! Porque apareceram personagens que nem tinham aparecido na atualização! Mas como ele tava controlando o Robozão, foi uma situação de máxima emergência, galera! Então todo mundo viu que precisávamos de mais reforços! E aí veio também a Bunnix e o cara Pace, mano! E o cara passa! Então, tipo assim, vieram os personagens que não tinham vindo ainda! Além de também a Rena Roach e a Queen Bee! Então, todos os Miraculous aí, os personagens com seus Miraculous apareceram para enfrentar o Hawk Moth! Galera, isso aqui foi sensacional! Se eu não tivesse flutuando e perigo de falecer a qualquer instante, eu ficaria muito feliz! Mas agora eu fiquei feliz! Só que aí vocês viram, né? Flickr e Glitch apareceram e ficaram do lado do Hawk Moth! Olha isso aqui, galera! Mano, eles simplesmente ficaram akumatizados pelo Hawk Moth e ajudaram eles na batalha contra os Miraculous! Que são muito fortes, mas foram congelados! Exatamente! Eles foram congelados e aí apareceu o Admin! E uma coisa que é interessantíssima de falar para vocês agora! Percebam que todo o tempo do PK-XD parou, tá? Eles foram congelados? Foram! Porém, ao mesmo tempo, tudo mudou! Tudo ficou congelado! E parece que esse é um poder do Admin que a gente não conhecia e que a gente conheceu nesse dia! Porque ele paralisou até o Hawk Moth! Todo mundo que estava usando o poder! Todo mundo ficou paralisado! Até a gente no ar ali ficou todo paralisado! E só o Admin conseguiu se mexer! Então acho que esse é o novo poder dele! Daí ele usou o poder, deu um Master puro e já chegou no topo do Robozão! Abriu o painel de controle dele aqui! Olha que sensacional esse painel de controle do Admin! Já reprogramou o Robozão, tirou o Akuma e tirou o Hawk Moth lá de cima! E aí galera, quando o Admin tomou o domínio de novo do Robozão, o negócio foi doido! Que ele foi para cima de todo mundo galera! Simplesmente sensacional! E aí conseguiu libertar a gente né? E aí vocês podem ver que mano, olha pra mim aqui assim! Eu estou zonzo cara! Eu estava sem entender nada! Tipo, eu queria ter gravado isso daqui para o canal para vocês! Mas mano, eu estava sem conseguir pensar em qualquer coisa! E eu acho que todo mundo estava assim também! Olha o Jordan aqui como é que está! Olha o Daddy lá do canal da Sophie! Então eu estava muito, muito tenso nessa hora! Todo mundo estava sem entender nada do que tinha acontecido! E aí o Hawk Moth foi derrotado pelos Miraculous e pelo Admin, pelos personagens lá! E aí do nada apareceu isso aqui e passou lá por cima! E eu não preciso dizer que isso aqui é nada mais, nada menos do que o dirigível lá do Gravidade Zero! E dessa vez ele está prata e azul! Isso pode indicar talvez o Gravidade Zero aí depois da atualização do arquivo XD! Mas eu não sei ainda né galera! E ó, só para recapitular para quem não viu direito o que aconteceu aqui ó! O que aconteceu? O Admin retomando o poder do Robozão, ele descongelou o pessoal né! O que dá a entender que talvez o Hawk Moth tenha utilizado algum poder do Robozão para congelar a galera! E eu não sei! E aí esses personagens da Ladybug foram para cima do Hawk Moth! Olha só, olha só, olha só! E ele, eu não sei agora se ele foi derrotado ou se ele realmente foi, é, só fugiu né! Porque se o Hawk Moth ainda está no Miraculous Hunt, pode ser que ele tenha apenas fugido galera! A gente não sabe! O que eu sei é que essa batalha foi totalmente incrível e insana tá! E foi muito top! Ainda bem que deu tudo certo! Só que claro, Flickr, Glitch e Hawk Moth ainda estão por aqui, apesar de a atualização ter ido embora! Então, todos nós temos que ficar atentos! Tenso né galera! É muita informação! Mas enfim, agora vocês sabem o que aconteceu para a atualização da Ladybug ir embora! É um problema atrás do outro né! Porque tipo assim, o Hawk Moth foi derrotado, mas Flickr e Glitch já estão aí ó! Com a corda toda, causando problemas no arquivo XD 2.0! Mas é por isso que nós entramos! É nessa hora que a gente entra! Para ajudar o Admin Unida nessas missões! Porque juntos a gente consegue derrotar qualquer vilão! Eu não tenho dúvida nenhuma disso! Beleza? Só que eu fiquei com aquele negócio né galera! Eu queria testar a roupa da Queen Bee! Da Bunnix! De esses personagens que apareceram lá! E que não vieram a roupa para o PK XD ainda! O Carapace também! Mas né! Vocês sabem que eu e o Noylan já fizemos a roupa do Carapace de outros personagens aqui no PK XD! Então se vocês quiserem entra aqui no canal e pesquisa aí o vídeo onde eu mostro a roupa do Carapace e da Queen Bee! E coloquei até poderes nela inclusive! Então isso é muito interessante! Esse vídeo tá bem legal! Mas foi legal ver eles ao vivo lá naquela hora! Beleza? Comenta aí no canto dos comentários o que você achou sobre tudo isso que eu quero saber! Eu vou dar coração para todo mundo que comentar! Beleza? Não se esquece de deixar o like! E já que o Rock Moth continua por aqui no Miraculous Hunt! Vamos fazer força tarefa para derrotar ele! Beleza galera? É nóis! Não se esquece de deixar o seu like! Tamo junto! E... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí